E olha só, a gente começa a edição de hoje falando de uma situação que vem gerando muito transtorno para motoristas. E o pior, alguns deles já perderam a vida e até agora o problema não foi resolvido. Hoje completa um ano que uma ponte entre Novaes e Catanduva foi arrastada durante uma enchente. Pra quem já perdeu parentes no local, a dor e a revolta, pessoal, são cada dia maiores. O mato tomou conta dos dois lados da ponte e pra passar por aqui só mesmo pelo desvio feito bem ao lado. A ponte que liga Novaes a Catanduva caiu com as chuvas do começo do ano passado e até agora não foi consertada. Alguma coisa tem que ser feita, a gente paga IPVA, paga tudo, paga imposto, paga tudo e não fazem nada. Quando chove, eu nem arrisco. Estou passando aqui todos os dias, já morreu muita pessoa aqui. Quatro cidades utilizam esta vicinal, Catanduva, Tabapuã, Novaes e Olímpia. O fluxo diário aqui é bastante intenso. Centenas de veículos passam por aqui todos os dias. E com a ponte deste jeito, o motorista precisa redobrar os cuidados para evitar mais acidentes. Seis pessoas já morreram em acidentes no local. No dia 23 de janeiro do ano passado, três pessoas estavam dentro de um veículo que caiu no córrego. Entre eles, o filho do seu José Borges, que ainda sofre muito com a perda. Os corpos de Ricardo Perpétuo Borges, de 30 anos, e mais dois amigos, foram encontrados no final da tarde do dia seguinte. Saber que até agora a ponte não foi consertada, revolta ainda mais o seu José. Uma indignização porque esse povo não fez nada ainda, não entrou com ação com a gente, que a gente também precisa de nada. E para as outras famílias que também, que perdeu lá também, né. No fim do ano passado, foi anunciada a liberação de uma verba para recuperar a ponte. Mas, segundo o prefeito Afonso Macchione, nem projeto existe ainda para obras no local. Ele diz que está buscando recursos com o governo do estado. Já estamos providenciando a contratação da sondagem do terreno, para que o calculista possa dimensionar a fundação e fazer um projeto executivo. De posse do projeto executivo, vamos junto ao governo do estado, já que tem um dinheiro, uma previsão de liberação de recursos, mas só liberarão mediante projeto. Quem precisa passar por aqui diariamente tem medo e pede providências. Vamos ver se o prefeito novo aí falou que quer fazer, vamos ver se vai fazer mesmo. Nós queremos até o final do ano concluir essa obra. É, aquela dificuldade, né. Fim do mandato anterior, começo do novo, é esse jogo de empurro. O antigo prefeito joga para frente, o que recebe tem que saber o que está acontecendo, tem que se posicionar sobre o caso, para só depois dar continuidade. Aí vem esse prazo aí que o prefeito deu para a gente, um ano, para a conclusão da obra, ou seja, a ponte vai fazer aniversário, viu. Vai ter bolo lá para a ponte no mês de janeiro do ano que vem, por quê? Dois anos de ponte inacabada. Quantas pessoas vão precisar morrer lá no local para que eles tomem algum tipo de solução, para que agilizem o processo de reconstrução dessa área? É complicadíssimo, pessoal. Seis pessoas já morreram, outras muitas se acidentaram e a situação lá, o que acontece, pessoal? Sinalização é precária, não tem informação. Quem vem de fora, não sabe que ali tem um buraco fazendo aniversário, acaba passando reto. Por mais que tenha ali alguma placa indicando, não está muito bem sinalizado, principalmente para quem não conhece aquela região. Por isso é preocupante mesmo, então você que é da região, passa por ali a tensão redobrada e vamos ter que orar, porque acho que essa é a única solução para que essa ponte seja resolvida lá entre Novaes e Catanduva.